Deixa eu chamar a Camila Rodrigues agora pra falar de um assunto que eu tenho certeza que vai preocupar você. Porque a variação de preços dos brinquedos agora pro Dia das Crianças chegou até 232%. Isso quer dizer que tem brinquedo muito caro e vai variando o preço de um lugar pro outro. Às vezes você encontra no preço X e em outro estabelecimento o mesmo brinquedo com preço lá nas alturas e tem que pesquisar muito e denunciar esse tipo de prática. Camila, e outra dica boa é também não leva o filho pra ir comprar o presente não, porque lá em casa o meu pequeno já tá, ai eu quero presente, eu quero presente, eu quero presente, eu quero presente. Não tem dinheiro pra comprar esse presente. Compra com cartão mamãe, né? É como se no cartão a gente não pagasse. Pois é Nayara, essas crianças já estão sabendo que tem o cartão de crédito, né? Que existe a possibilidade de dividir. O meu também fala a mesma coisa. Não, você não tem dinheiro, então passa no cartão, divide em várias vezes. Falei, gente, é criança de 5 anos de idade já, né? Querendo aí comprar os brinquedos. Mas ó, pra gente alertar aí nossos telespectadores, o Procon Goiânia fez uma pesquisa essa semana, uma pesquisa super recente aí, sobre os preços dos brinquedos. Eles pesquisaram 27 brinquedos, bicicleta, boneca, eletrônico. E eles encontraram essa variação de preço aí, gritante, 232%. E o item que apresentou essa maior variação, o Nayara, foi a bola. E aí é bom a gente destacar que o Procon Goiânia, ele pesquisa o produto idêntico. Então, o produto idêntico, a mesma bola, foi encontrada pelo menor preço de R$ 14,99 no estabelecimento. E no outro, de R$ 59,99. Você vê a discrepância aí de um mesmo, a gente tá falando do mesmo produto, produto idêntico. E o Procon Goiânia faz essa pesquisa justamente pra você, consumidor, poder entrar lá no site, pesquisar, porque eles disponibilizam o nome do estabelecimento. Foi feita essa pesquisa em estabelecimentos, lojas de shopping e também em lojas de rua, Campinas, Centro, e constatou essa variação gritante aí. Eu tô com o Jorge Moreno, que é gerente de cálculo e pesquisa aqui do Procon Goiânia, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa pesquisa. E aí, Jorge, é muito importante que essas pessoas tenham em mãos essa pesquisa, porque lá dá pra eles saberem qual foi o mercado, qual foi a loja, o preço praticado, né? Bom dia pro senhor. Bom dia. O Procon Goiânia disponibiliza isso no site da Prefeitura de Goiânia. Do lado esquerdo, o Procon Goiânia tem toda essa pesquisa colocada, com todas as variações e todos os preços praticados. O que o Procon alerta é justamente pra pessoa buscar, consulta, vai ver a qualidade, testar o produto na hora que vai sair da empresa, porque a partir do momento que você sai da empresa que você comprou, quando você volta, eles têm um prazo pra assistência técnica, que são 30 dias. No caso de arrependimento, é só compras online, por telefone. Então, essa é uma dica já pro pessoal de casa, quando for comprar brinquedo, já testar ali na hora da compra mesmo, colocar a pilha ali e já testar, sair com o negócio funcionando. Pra ver a voltagem, ver a qualidade do preço, se tá bom, se não tá em defeito no negócio. A única coisa que o Procon pede, vão pesquisar através desse site, porque o consumidor tem esse direito ainda. E aí, a melhor solução, sempre essa dica é uma dica antiga mesmo, pesquisar pra tentar encontrar o melhor preço, já que vocês pesquisam produtos idênticos. É, o produto é idêntico. Então, o consumidor tem que sair da procura, porque a diferença tá muito alta. E com relação a defeito? Por exemplo, não testei o produto lá na hora que eu fui comprar o brinquedo, levei pra casa e na casa eu constatei um problema. O que eu faço? Eu tenho direito a essa troca? Você tem direito, assim, que você converse com o seu, com o vendedor. Você fala, eu quero, você pode vir trocar? Pode. Aí, eles são obrigados a trocarem, tá? Mas aí, o que que acontece? De acordo, isso é acordo, tem que ser cumprido. Então, você tem que conversar com o atendente seu e falar, eu posso vir trocar? Pode. Aí, eles são obrigados a cumprir com você. Agora, aquela troca só porque eu não gostei da cor, não gostei de alguma coisa, essa daí já não vale. Já é uma questão de cortesia da própria loja. Justamente. O comerciante vai fazer com você, se ele achar por bem fazer. Mas ele não é obrigado a trocar. Com relação às compras pela internet, a gente tem que avaliar o que também? Tem como arrepender? Tem como trocar se o produto chegar com algum defeito? O arrependimento vale para contas que foram feitas em estabelecimentos comerciais, por telefone, por fax. Então, assim, ele tem sete dias para arrependimento. E qual que é a dica que a gente pode dar para esse consumidor que está comprando pela internet? Eu acho que pela internet, né, Ana, não dá mais muito tempo agora não, porque o Dia das Crianças já está aí, existe um prazo de entrega. Mas quais são as dicas que a gente pode dar para esse consumidor que compra pela internet? Que cuidados ele tem que ter para, inclusive, não pagar mais caro ou não cair no gol? Primeiro, ele tem que guardar o cupom dele, o recibo, como ele pagou, porque se ele for fazer alguma reclamação, ele tem que ter comprovante do que ele fez aquela compra. E sempre tentar buscar uma empresa boa, já tem o site, já que não seja consultado o site, se ele é de confiança ou não. Obrigada, viu, pelas suas informações, participação. E olha, essa questão da nota fiscal, é importante todo mundo pedir no ato da compra, porque é por meio dessa nota fiscal, né, Nayar, que a gente comprova o valor que pagou, quando que comprou, e aí você vai ter aí seu direito de troca garantido. Volto com você. Tá certo, Camila, obrigada pelas dicas, viu, gente? Você viu que pela internet, o consumidor, ele tem direito de se arrepender, mesmo que o produto não tenha nenhum problema. Se chegou na casa dele, tá dentro aí dos sete dias, desde que ele receba, né, recebeu sete dias, ele pode se arrepender, sim, falar, não quero mais, quero meu dinheiro, eu quero comprar outra coisa. É o direito do consumidor garantido. Aí a Camila falou da questão da troca, gente. Vai na loja comprar presente pro seu filho, aí nas escuras, às cegas, né? Pois é, tem que perguntar nessa loja, você faz troca? Antes, porque a troca é uma cortesia do empresário, que o empresário dá pro cliente. E aí também, em época de dia das crianças, é bom pra barganhar, né, gente? Fala, tá indo bem na escola, tá se comportando, não tá dando birra, então vai ganhar presente. Do contrário, não ganha. É uma boa oportunidade.